Eu sei que você tem lutado contra os caras que são matadores recentemente, e o que as derrotas têm feito para você? Como é que você vê o seu retrospecto recente? É uma sequência de lutas boas, porém muito duras. São caras que estão no topo da divisão, caras que o Wolverine já saiu, mas também estava no topo da divisão. E são lutas que me ensinaram muito, me trouxeram uma grande bagagem, e acredito que estou pronto para sábado para poder dar a volta por cima. Há grandes lutas, mas difíceis lutas contra os caras que estão no topo da divisão. Eu acho que o Wolverine já era, mas eu acho que são lutas que me ensinaram muito, e estou pronto para realmente voltar para isso. Foram oito meses desde a última luta. É uma coisa que você, só foi algo que aconteceu, ou foi uma coisa que você pediu mesmo, um tempinho mais para recuperar? A gente tinha a suspensão da comissão, e além desse tempo da comissão, também pedi para ficar um pouco mais recluso, pensando um pouco nos próximos passos, para poder voltar com tudo. E qual que é o foco, a pergunta que se faz é mais porque, pô, peso pesado é outro nível. Um golpe pode mudar tudo, então tudo pode acontecer. Como é que você muda o teu approach da última luta? O que foi mudado? O que você acha que se precisou mudar em relação a isso? Acho que a principal mudança foi o lugar de treino. Vim para a America Top Team, então estou na Flórida já dois meses, dois meses e meio, e essa foi a principal mudança. Corrigimos alguns erros que eu cometi na parte em pé, e evolui muito na parte de grappling, de quedas, e tanto de jiu-jitsu também. Eu acho que a maior mudança foi realmente mudança do lugar de treino. Vim para ATTs, mas estou em dois meses e meio meses, estou na Flórida. Temos que corrigir muitas coisas, mas nós trabalhamos muito com o meu grappling também. Então, eu acho que eles dizem que mudando o venue, mudando as pessoas que eu trabalho com, é o que mudou o mais. Isso é uma grande mudança. Mas isso é uma grande mudança. Fala sobre o Sergei como oponente, o que você vê em ele e qual desafio ele apresenta para você. Ele é um cara bom, está vindo de uma boa sequência de lutas aí, alterna entre vitórias e derrotas. Tem um jogo um pouco do Sambô, gosta de controlar a luta, mas eu estou pronto para quebrar esse jogo dele e poder voltar a vencer. É a última minha pergunta aqui. John, essas últimas lutas que você mencionou que são lutas que têm sido boas, você quer entreter. Mas o que é importante para você? É realmente a vitória a qualquer custo, no sentido de que precisa acabar com esse negócio agora, ou realmente ter uma luta na qual você mostre alguma coisa que você quer ter o seu jogo? São duas coisas diferentes. É, o que você acha que é vitória ou realmente mostrar o seu jogo e seguir um plano? É, eu prefiro mostrar o meu jogo, seguir o plano, mas isso aqui é MMA, né? Então, isso é uma loucura e a gente tem que estar pronto para lutar os 3 rounds, numa luta um pouco mais estratégica, se estiver mais difícil, mas também tem que estar pronto para dar um show e para acabar com a luta o quanto antes. Claro que eu gosto de ficar no curso e ir com o plano de jogo, mas isso é MMA, as coisas podem mudar muito. Às vezes você tem que mudar a estratégia e mudar as coisas para lutar. E eu estou pronto para ir, sabe, 3 rounds e, basicamente, mudar as coisas como necessário. Qual foi a maior mudança desde o que você percebeu no seu treinamento imediato? E o movimento também se reivindica e te emociona para continuar lutar por lutar? Qual foi a maior mudança que você teve agora em termos de treinamento, depois que você veio para a TT? Um pouco mais específico. Qual foi a grande mudança que você sentiu? Você mencionou algumas coisas. E você acha que esse movimento deu uma revigorada no seu astral para lutar? Com certeza. Cheguei na TT, confesso que depois de dezembro fiquei muito para baixo, quase depressivo, podemos dizer assim, lá no Brasil. E quando eu cheguei na TT, encontrei todo o time de pesados, vou mencionar todos aqui, Marcos Pezão, Marcelo Gomes, Marcos Buchecha, Said, Clidson. Então toda essa galera dos pesos pesados me ajudou muito. E conversando com eles, caras experientes que lutaram em vários lugares já do mundo, peguei um pouco dessa experiência, um pouco dessa energia de cada um, e isso daí me revigorou e me trouxe uma alegria novamente. Então nesses últimos dois meses aí, cara, estou muito feliz e estou muito empolgado em estar aqui, porque esse é meu trabalho, eu nasci para lutar, eu nasci para estar aqui no UFC, e eu amo fazer tudo isso. Então eu estou pronto para fazer uma grande luta e dar continuidade na carreira. Eu vou voltar para o técnico um pouco, mas sim, eu tenho que confessar que em dezembro eu estava feeling down quando eu fui para o Brasil, e meio de borderline depressa, eu fui para o Brasil, eu estava me sentindo depressa, como uma pessoa. E então eu cheguei para a galera, e a primeira vez que eu vejo na TT, e eu vejo todos os nomes que foram mencionados, Pezão, Said, Gomes, Buchecha, Clidson. Então, você vê os pesquisadores, e eu peguei muito da experiência, porque eles lutaram em todo o mundo, lutaram por diferentes tipos de promoções, eles trouxeram tantas coisas, e eu meio que ganhei toda a energia que esses caras trouxeram, e eu realmente senti a vibe, e eu me senti revigorado, como você mencionou. Deixa eu voltar para a parte técnica. O que você, a parte técnica que ele falou, a primeira coisa, alguma mudança no treino em si que você gostaria de mencionar? Então, treinando com esses caras todo dia, a gente evolui tudo. um pouco com bochecha, na parte de chão, detalhes, o cara é multicampeão de jiu-jitsu, mas também todo o resto da galera tem alguma coisa para acrescentar. Então, eu senti essa diferença no jiu-jitsu, na parte de queda, com o Steve Moco, que é o coach lá, na parte de trocação com toda a galera. Então, eu acho que a evolução foi geral, todo dia a gente tinha alguma coisa para aprender, para agregar. A evolução geral, basicamente, porque treinando com esses caras, você cresce muito de todas as diferentes inputs que você tem. Então, você tem o bochecha com o grappling, ele traz algo. O bochecha falou, foi trocação? Não, o bochecha é a parte de pé. O bochecha é jiu-jitsu, o moco, o wrestling. O bochecha é jiu-jitsu, o moco, o wrestling. O moco, o wrestling, o coach, o different. E aí, também, a lot of the striking, porque tem um monte de strikers lá também. Então, isso é uma evolução geral. Eu posso dizer, porque eu sinto uma evolução geral, de ter todos esses caras que vêm com tantos diferentes inputs. Eu só queria dar o tempo. Eu sei que você falou de todos esses aspectos diferentes, de todos esses inputs diferentes que foram trazidos. essa coisa, cada um deles fazendo um aporte para você. Mas teve uma conversa ou algo, algum momento que levou você a tomar a decisão para ir para lá? O que foi exatamente que levou você a falar assim, pô, eu tenho que falar com esses caras. Você está falando bastante da experiência de ter chegado lá. Mas, Dianzo, o que te levou a chegar lá, a ir para lá? Em 2014 ou 2016, eu ia para lá para ajudar no camp do Bigfoot. Ajudei o cigano também. E eu sempre tive essa porta aberta na America Top Team. Acredito que todo mundo gosta de mim lá, tem uma boa relação lá. E, desde então, eles sempre me convidaram para voltar, né? Mas eu ficava muito no Brasil, né? E agora, desde o ano passado, depois da luta do Jairzinho, eu já estava com essa ideia de ir para a America Top Team. E depois da luta do Tuivasa, a primeira coisa que eu fiz, no outro dia já, lutei sábado à noite, no domingo já entrei em contato e falei, putz, tem como eu ir? E os caras falaram, já era para você estar aqui faz tempo, estamos te esperando. Então, foi isso que eu fiz. Então, desde 2014 ou 2016, eu já estava em contato com eles, eu estava trabalhando no camp do Bigfoot e para o Cigano também. Então, foi meio que a natural step de vir vir aqui. E eu só stayed muito em Brasil, e eu não... Eu acho que eles estão abertos. Eu acredito que eles gostam de mim lá. Eles gostam de mim lá. Então, no final do dia, tem um spark. Então, depois da luta do Tuivasa, eu já estava em contato com ele. Eu já estava em contato com ele. E eu disse, eu preciso ir para lá. E eles disseram, você deveria estar aqui há um tempo atrás. É incrível. A última coisa para mim, você sempre menciona em Brasil. O UFC, eles falaram de ir lá por fim do ano de ano, ou definitivamente no ano de ano. Isso é algo que você está chompar no chão? E onde você acha que eles vão quando eles vão para o Brasil? Você falou bastante da experiência no Brasil, de estar lá. E só para saber como é que você vê o fato de que o UFC está falando para voltar agora, o UFC para voltar para o Brasil agora. Se é que é uma coisa que você está antecipando, porque você está lutando agora, de repente a próxima luta lá. Quando que você acha que isso... Primeiro que, se isso é uma intenção tua, eu vou lutar no Brasil na próxima luta. Segundo, onde seria talvez no Brasil e quando seria? Talvez no início do ano que vem já está se falando. Onde você acha que seria essa luta e se é isso que você gostaria de lutar lá? Estou falando em São Paulo, que a luta vai ser em São Paulo. Eu achei que ia ser no Brasil o final do ano, então eu teria essa intenção de lutar agora e ir no final do ano no Brasil. Se o UFC quiser me dar uma luta no final do ano em outro lugar, não tem problema. Mas se quiser me colocar no Brasil, eu vou estar pronto. Quero sentir a energia da torcida brasileira lá. Minha estreia foi lá e foi muito bom. E se for em São Paulo, é perto de Curitiba, na minha cidade. Então, vamos estar prontos. Eu acho que São Paulo, que é o que eu estou falando. Mas eu entendo que vai ser amanhã. E eu realmente tenho a plan de lutar, agora eu vou lutar em dezembro. Então, se o UFC me dará uma luta, antes de ir lá, eu vou levar essa luta. Mas é muito bom para a energia do Brasil. O meu debut foi lá. E São Paulo não está longe de Curitiba. Minha cidade, nossa cidade. E, obviamente, não seria ruim para estar tão perto. Obrigado. Minha cidade, nossa cidade. Eu acho que é muito bom para o Brasil. Um dia que a gente chama de Curitiba na minha cidade. Eu vou fazer um dia que a gente chama de Curitiba no Brasil. Obrigado.